Sabem, tudo que vai volta, energia, mão pra cima, barulho de jeito Dois MC partindo pro bang-bang, o que cês querem ver? Dois MC vai partir pro bang-bang, o que vai escorrer? Demorou, pega o beat, olha o grave, cê pode até tentar se chutar, vai bater na trave Esse cara aqui escutou o beat, escutou o grave, esse daqui é o primeiro braia que eu já vi que vai babar até a nave Aí cê entendeu, droga, não é o braia, eu vou fazer o freestyle mano tipo solta a raia na moral Vai da linha daqui, cê vai voar, porque não adianta todo pronto pra cortar Cê já sabe menor, que eu vou passar ceró na mão, vou matar esse cara porque ele é vacilão No final vai entender que eu sou função, não rima porra nenhuma, então vai lá dançar a dança do tigrão Moro, pega visão, pra acabar com esse cara, é tipo uma bala que dispara Ah já mano, vai deixar? Vai deixar tio, solta DJ pô Vai deixar? Vigência do preto e as tuas me compram fazendo o que posso pra levar as nóis A confiança é o que te abandona, cuidado com o crime eu que te confessou Olha no meu olho, sei que a pris Tome cuidado eu não engatir Só que cê sabe, é a cabeça por isso mano eu logo ativo Minha filiana que corta pescoço, tome cuidado, mano Olha eu adentro, no fundo do olho do monstro Já que vocês criaram, sou seriedade que nos mataram Me linducas, por isso que eu provo o contrário Desde o tempo, meu down, infelizmente é um parapal Nos meus braços é funeral, nessas linhas cê vai é moçal Infelizmente eu guspo, cê tá ligado, eu não sumo Rimas que são mais que conteúdo Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Cafrou faz barulho Quem gostou das rimas do Brian faz barulho 1 a 0 o Brian, certo família? Terminou, volta meu parceiro DJ Puck 2 caminhos para você escolher Eu escolhi sem a escolha E evolui o meu ser Conhecimento adquire, ninguém vai te tirar Infelizmente eu tiro logo do seu país Bás ou Bustino, por isso na GTA Segue esse carro, cuidado pra me desai Infelizmente são bombais, por isso cê toma Tá ligado que aqui não é Osama, Bin Laden É torre gêmeas, vai cair Essas barras vão sair Infelizmente, informação eu tô aqui para cuspir Já ouvi a palavra Denebri É como subjetivo de esclarecer Então tá ligado que acabou esse free Mas eu continuo, me manteve aqui Cê é louco, mas não é bravo Vem daquele jeitão então Então tá legal, ele falou de vilã, nem meu mano eu sou mais real Sabe por que mano, cê paga pau, te mostrei o lado bom hoje, conhece o mal Morô? Cê fala de farafal Só que menor, cê fala de bala Eu vou te explicando agora, falou de funeral, te mando pra vala Rala comédia, cê fala de trio Mano, cê rima, aqui nós já viu Só que eu já faço freestyle e agora no fundo sua mente que se discutiu Cê engança a voz daqui Faz umas rimas, paga de sujeira Só que no freestyle, mano, não é só rimar agressivo e falar umas besteira É muito mais que isso, é mais que poesia Mano, cê sabe dar na correria Eu faço essa porra de noite, de tarde também Faço de dia menor, agora eu vou te explicando Cê sabe meu mano que pega o receptáculo É tipo skate, de passeio, pra mim cê foi só um obstáculo Certo família, ouviram, votam Firmeza total Quem gostou das rimas do Brian, barulho? Quem gostou das rimas do Gaflou, barulho? Um a um é isso mesmo? Três Terceiro round? Terceiro, 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 terceiro Aí sim caralho, parou aí que começa Beleza? Bate em volta agora, fechou? Brian começa 4, 2, 2 Bate em volta, hein? Infelizmente, mano, cê sabe, cabeças vão rolar Mas eu já estive distante Quem come um vírus sabe, sabe, um dia vai chegar Hoje eu sei do que posso Quem me fortaleceu, cê sabe, é a palavra desse homem Que está na terra, andou sobre essa metamorfose E eu já vi, afundei algumas doses Olha pro meu olho, cê não entende Infelizmente, eu liberto suas dicas da corrente Prende boca e a língua quente prende Infelizmente, a maldade tá inconsequente A maldade tá em cada um que sabe o que faz Por isso, na menor, cê nunca vai tirar minha paz Porque cê tá ligado na moral, eu sou mais brabo Cê falou que cê quer, sou responsável pelo que eu faço Cê quer falar menor de maldade Só que cê vai perder pra mim, cê sabe, vai ficar só na saudade Por isso cê falou até de estrada Hoje eu vou te explicar por que que o rap é caminhada O rap é caminhar lá, saber chegar, saber sair Infelizmente, a vida é como geek flip Hard flip é como minha vida Eu vejo a caneta e sinto nela a minha saída Demorou, vou te explicar que não vi Saber chegar e saber sair Vou te mostrar, é logo ali Menor? Então pega seu bonde e sai andando Aqui tá tranquilão, tudo faz parte do plano Faz parte desse plano Por isso é em pranto Cê vai escutar minhas rimas até engasgando Por isso às vezes eu tô cuspindo Tome cuidado, mano Vai parar na mala do Honda Ih, cê fecha com esses caras O papo desse mano já vi, mano, que não é o bala Cê quer falar de Honda na moral É o Civicão que vai tá na minha garagem Em cima do instrumental Fechou a família Beleza total Aê, quem gostou das rimas do Brian faz barulho Aê, quem gostou das rimas do Cafro faz barulho Aê, para o ímpar agora então Para o ímpar, para o ímpar Já vou pedir pra levantar a mão Sem dó, vou contar bonitinho Sem dar falha